Estava acompanhando o seu Twitter, você está acusando o presidente Jair Bolsonaro de estar dando início a um possível golpe militar com essa mudança nos ministérios. Como que você está enxergando isso agora? É, na verdade, é um fato, não é nem uma acusação, sabe, Beto? É um fato concreto, ele tentou em menos de 24 horas, de duas formas diferentes, né? Na verdade, as duas formas se escancararam em 24 horas. A tentativa de fazer uma intervenção militar, aplicar o artigo 142, fazer estado de sítio, estado de exceção, isso já é recorrente praticamente desde o início do governo. Lá atrás, quando eu era líder do governo, eu mesma cheguei a ouvir dentro do Palácio do Planalto que já havia um ato institucional assinado, que era só realmente publicar o ato e fazer uma espécie de intervenção no Brasil. Achei que era meio conversa fiada, lorota, porque ali tem muito machão de garganta, né? Adoram falar, falar, mas é uma coisa que achei que era uma conversa fiada. E, no final das contas, a sucessão de ações de vários entes do governo, incluindo o presidente da República, acabou mostrando que não era uma conversa fiada, que era uma coisa realmente real. E agora, nas últimas 24 horas, 30 horas, nós vimos dois fatos bastante graves. O primeiro foi o ministro da Defesa, que foi apiado do seu cargo, porque não deixou o atual presidente da República usar as Forças Armadas como um braço militar próprio, particular. Quem é que quer um braço militar próprio, particular? Quem quer aplicar o golpe? Simples assim. O presidente da República tem à sua disposição segurança, o próprio Exército, tem a Polícia Federal, as Forças Armadas são um órgão de Estado para defender a nação e não os interesses políticos de quem quer que seja. Seja um presidente da direita, da esquerda, do centro, pouco importa. E aí, na sequência, os três comandantes das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, também foram apiados do cargo e sairiam em solidariedade. Na sequência, não tendo sucesso em ter um braço armado particular através das Forças Armadas, o presidente tentou, naquele afogadilho do Congresso ontem, através do seu líder, que, por incrível que pareça, hoje é líder do meu partido, o PSL acaba se tornando quase como uma piada, quando permite que uma figura como essa seja líder de um partido desse tamanho. E o líder do meu partido foi líder do governo da Câmara, é, de fato, alguém que só faz o que o presidente manda. E ele ontem costurou a urgência para que fosse votado a toque de caixa. O que é urgência? Só para vocês entenderem. Um regime de urgência, quando você aprova para qualquer projeto, significa que você não precisa passar em comissão nenhuma. CCJ, tributário, nada. Simplesmente vai a plenário. O texto sai da mão do parlamentar, vai a plenário, é o que se chama de tratoraço, é votar a toque de caixa. A gente só vota coisas assim de extrema importância, como, por exemplo, questões da pandemia, que você não pode esperar um ano de tramitação em comissões. E ele tentou colocar em regime de urgência o projeto que, na prática, poderia o presidente da República decretar, quando quisesse, bem entendesse, uma coisa chamada Estado de mobilização nacional. Ou seja, tudo pertence ao presidente da República. As polícias, inclusive militares, ele passa a ser o comandante das polícias, não conseguiu ter um braço armado, uma milícia do exército, quis transformar a polícia militar de todos os estados em milícia própria. Ele poderia requerer qualquer bem, qualquer serviço, produto, imediatamente, de órgão público ou privado, da forma como que quisesse. Ou seja, se há produção de qualquer coisa, e ele quer para ele, quer requisitar, ele requisita, igualzinho acontece nos regimes comunistas. Ele pode requisitar, por exemplo, se esse projeto for aprovado, todas as vacinas de São Paulo, onde é o único local onde está tendo realmente produção de vacina no Brasil. Então, foi algo muito grave. Isso foi feito a toque de caixa, só para que não desse tempo dos parlamentares realmente compreenderem o projeto, mas é óbvio que tem muitos parlamentares que lê o projeto. Nós vimos imediatamente o que aconteceu e impedimos a aprovação disso. É semelhante ao decreto, então, estadual, que o governador de Sergipe instituiu no seu repetem, ele repete um trecho da Constituição, o governador do Sergipe decretou que ele pode solicitar bens móveis e imóveis durante a pandemia. Como que você enxerga esse... Não, Beto, não é semelhante, não. É muito mais amplo. Muito mais amplo. Porque não são só bens móveis e imóveis, são produtos, são serviços, e é o comando de qualquer ente, de qualquer figura, seja civil ou militar. O presidente pode dizer, Beto, você agora está obrigado a trabalhar, porque tem um estado de mobilização nacional, como se fosse uma guerra, você é obrigado a trabalhar para mim, da forma que eu mandar. Ou então, você está privado de sua liberdade. É uma coisa muito mais ampla. O governador de Sergipe, realmente, o que ele fez lá foi tentar dar uma canetada, venezualizar Sergipe. É um negócio absurdo. Mas é muito mais amplo que isso. Porque trata-se do poder de confisco de tudo que se produz, de qualquer produto, serviço e das polícias, que são braço armado, que estão debaixo da autoridade dos governadores. Então, você imagina, ele quer criar uma espécie de milícia, quer subjulgar a polícia, que é um órgão sério, a gente sabe que tem problemas em todos os lugares, mas não estou falando como instituição. A polícia é muito importante no país. Você imagina ele ter um braço armado em todos os cantos do país com essa loucura que seria essa lei de mobilização nacional.